Olha, gente, 7 em cada 10 pessoas sofrem com dor de cabeça todos os dias. Com certeza você conhece alguém, ou é você mesmo que sofre de dor de cabeça todo dia, reclama desse problema. E o pior, tá? A maioria não vai ao médico, não. Toma aquele remédio da farmacinha de casa, se automedica, e aí é que tá o perigo, gente. São mais de 150 tipos de dor de cabeça com várias causas. Quem nunca, né? Mas é preciso ficar atento, tá, gente? Principalmente a recorrência da dor de cabeça. Hoje o Cuide-se Bem vai mostrar como evitar os gatilhos para evitar a dor de cabeça e também, claro, vamos mostrar, Bruna, pacientes que estão em tratamento. Até mesmo o estado emocional e alguns alimentos podem desencadear a dor. Vamos ver na reportagem do Luciano Rosetti. Meu amigo, minha amiga, eu vou começar essa reportagem afirmando, tá? Não é nenhuma pergunta, não. É uma afirmação. Você, com certeza, já passou por esse problema, já sentiu essa dor em algum momento da sua vida. Gente, eu tô falando da dor de cabeça. Sete em cada dez brasileiros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, passam por essa dor, sentem essa dor todos os dias. E a dor de cabeça, gente, não é uma coisa normal. Como dizem os médicos, né? Sentir dor não é normal. Nenhuma dor é normal. E a dor de cabeça tá entre elas. Uma dor de cabeça pode ser causada por uma coisa séria, tipo um tumor, um câncer, enfim. Ou então pode ser aquele estresse do dia a dia, aborrecimento, ansiedade, enfim. Várias podem ser as causas da dor de cabeça. E o quadro Cuide-se Bem de hoje vai falar a respeito disso. Dor de cabeça. Então, se você sente, vem com a gente. Até rimou, né? Mas você sabe, mais do que todo mundo, que a dor de cabeça não tem nada de poética. Eu tenho muita dificuldade de dormir. Então, assim, realmente eu tenho um... Tô com medo da dor de cabeça, mas nada que eu procure tomar medicamento. Eu tento me adequar, né? E evitar medicamento. Eu já senti. Principalmente porque eu praticava esporte, corria muito. E de vez em quando saia da atividade com dor de cabeça. Pois é. Agora pensa em alguém que sente dor de cabeça o tempo todo. Esse alguém tem nome, viu? Thaís, estudante, 20 anos. A sensação que ela tem é que a cabeça dela tá sempre a ponto de explodir. A minha dor de cabeça começou quando eu tinha 13 pra 14 anos. Foi quando eu tive mononucleose. Foi um marco na minha vida, foi essa doença. Porque eu não tinha nada antes. Eu lembro que eu era zero balto total. Aí eu tive dor de cabeça, mononucleose. E logo quando eu sarei, minha enxaqueca já começou. E não é qualquer dor, não, viu? É enxaqueca. E isso tava atrapalhando muito a vida da Thaís. Principalmente na hora de se alimentar. Ela não podia... Aliás, ainda não pode comer um monte de coisa. De jeito nenhum, não posso comer feijão. Não posso de jeito nenhum. Porque eu comer uma colher de suco, fica dois dias com enxaqueca. E enxaqueca, assim, não é aquela dorzinha de cabeça que a gente incomoda. Não, é uma dor de cabeça muito forte. E que pode durar dias. E o feijão faz isso comigo. Não posso comer muita carne de porco. Se eu comer, assim... Ah, hoje no almoço tem carne de porco. Eu como dois pedacinhos de carne de porco. E é isso. Se eu comer mais, além de atacar o meu estômago, ataca a minha dor de cabeça. E também não posso abusar no chocolate. Até a luz atrapalha ela. É porque você não tá vendo. Mas a câmera tem uma luz muito forte que é necessária pra gente filmar. Até isso, tá incomodando. Essa luz aí tá me incomodando. Vou te dizer que é uma coisa que... Até porque o meu grau tá um pouco errado. E aí a luz, ela tá com uns feixes de... Luz de esquematismo, né? Então isso me dá a dor de cabeça. É, né? Mole não, viu? Esse especialista divide as dores de cabeça em dois grupos. As primárias e as secundárias. As primárias são aquelas dores que são da cabeça mesmo, sabe? Que não são uma consequência de outros problemas de saúde física ou emocional. Já as dores secundárias são causadas por outras coisas. Tipo gripe. A gripe a gente sabe que pode dar dor de cabeça. Dengue. Um dos sintomas da dengue é a dor de cabeça. Tem também aborrecimento, estresse, ansiedade. Tudo isso pode causar dor. Então, tratando os problemas de saúde, a dor de cabeça, que é um sintoma nesse caso, vai passar. No Manual Internacional das Dores de Cabeça, a gente tem mais de 150 tipos. É claro que na prática clínica a gente não vai ver todos esses tipos. Uma dor de cabeça, quando a gente entende que ela é unilateral, que causa dor nos olhos, que a gente chama de fotofobia, o barulho intensifica essa dor, ela vem acompanhada de náuseas e vômitos, isso é uma dor de cabeça do tipo enxaqueca. Claro que a gente vai submeter o paciente, eventualmente, a alguns exames para ter certeza de que é uma enxaqueca. E aí pronto. Isso não tem uma causa dentro do cérebro. Isso, você vai ter outros tipos de causa, pacientes mais ansiosos, pacientes sedentários, pacientes que não dormem bem. Isso tudo vai estar relacionado a esse tipo de dor. Claro que existem situações específicas, mas em geral, a gente pode evitar muita dor de cabeça tendo hábitos saudáveis. Ter um controle emocional, evitar ansiedade, estresse, excesso de preocupação, fazer uma atividade física regular, dormir bem à noite e ter uma alimentação bem saudável. Isso já são os principais fatores para você evitar uma dor de cabeça. Thaís está fazendo tratamento, toma remédio todo dia e vai aprendendo a conviver com a dor. Vamos passar. Eu já fui muito pior, entendeu? Já tive questão de dor de cabeça com tontura e isso não tem mais. A dor de cabeça está mais suave do que ela era logo quando eu tive uma nucleosa. Então eu acho que em algum momento vai sarar. Cuide-se bem. Oferecimento Best Senior. O melhor da vida é ter saúde. Nada de se automedicar, né? É, e fica a dica também, né, Bruna? Tá com dor de cabeça há mais de uma semana? Vá ao médico. Não é normal. Com certeza. Que é isso.